E agora vai o Vitor da Rama e vai ao Moçalense, joga na velocidade de Moçal Guedes, já vai trabalhar com a direção, Guedes está na área, e passe para Jonathan, vai para o gol! A índia, Moçal Guedes, faz dois pítulos e vai, o pato de Mataram Guedes, agora joga para Jonathan, depois para o remato, Jonathan vai marcar o entrego! A índia, Moçalense, é o do Boisita, Jonathan, a Rolini! Era aquilo que queria, o Goste faz lá sair no Santos, aí vem a missidade do Santos, faz um grande passo para Jonathan, vai marcar Jonathan, já está em gol! Obrigado por assistir.